O meu nome é Bruto, o sobrenome é Memo, Bruto Memo, sou Bruto Memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nóis que tá tendo, é nóis que tá tendo A banquejada no Nordeste, no Sul é Soberba e no Sudeste Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas E no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça E é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho, nós leva a vida bebendo Mulher bonita, nós beija, bateia, sai correndo Bruno e Barreto e Marco Brasil, filho Aqui o sistema é Bruto Memo A banquejada no Nordeste, no Sul é Soberba e no Sudeste Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas E no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja